Música Olá meus queridos, destruíram nossa varanda. Hoje você vai acompanhar com a gente um documentário praticamente, porque eu fui filmando ao longo dos meses, muitos meses inclusive que se passaram, o pessoal reformou nossa varanda, tirou completamente a varanda antiga, destruiu ela e recriou uma nova. E eu fui registrando isso aos poucos como um documentário mesmo. Durou mais de seis meses a reforma, ela teve problemas, parou no meio, mas eu acompanhei isso passo a passo, mostrando todas as etapas da reforma. Então o pessoal começou destruindo, inclusive a criançada ficou desesperada. Estão matando nossa varanda! Está tudo registrado isso. E eu fui acompanhando até o resultado final. Então ficou um vídeo muito curioso. Inclusive, para quem tem dúvidas sobre reforma, construção aqui no Canadá, você vai gostar muito, porque a gente mostra em detalhes, mostra o pessoal trabalhando, mostra inclusive colocando a varanda nova. Então está bem interessante, bem curioso. Acompanhe, dê um trabalhão de fazer. No final, será que deu certo, meus queridos? Vamos ver, confere aí. Erick, eles vão montar outra, Erick. Erick, eles vão montar outra, Eliana. Bem, eles vão montar outra, Eliana. Por favor. Olha aí, outrosад Chris. Hoje em dia,雇把 de fundo. Eu armazal. Aqui em dia com ele. A France, o quinto da señorainda. O que você quer Samar Heights. O que você quer permitir. Você quer ira vir aqui? Que interessante, ele põe na ordem, talvez ele reutilize, não sei, tá vendo? Ele põe na ordem para montar depois, senão ele iria só empilhar de pé direito e pronto. Olha aqui, eles vão colocar outra nova, a nossa está muito velha, eles vão colocar uma nova. O que ele fez agora? Ele quebrou aqui também. O que ele quebrou? Aqui do lado? Olha só. Eu ouvi ele falando, ok, isso é muito bom. Oi! 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 Eu ouvi ele falando, ready? Oi! Oi! Ai! Ele está indo para baixo! Ele vai... É que ele vai montar outra, Lolozinha. Eles vão colocar outra varanda aqui no lugar dessa, tá bom? Então ele vai tirar o chão também? Vai também tirar o chão. Ai não! Acredita? Como? A gente vai ver? Acho que a gente vai ver também. Vai ser bem maluco, né? Ali! Uhum! É um sensor. Agora está sem nenhuma parte aqui externa. Por isso, o que que acontece? Vocês não vão poder sair lá fora, entendeu? Porque se sair lá fora... Ele vai tirar! Olha, um monte de prego, Eric. Ele vai tirar o prego. Sabe por quê, né? Porque imagina esses pregos aí se encostar neles, por exemplo. O que que vai acontecer? Vai morrer. Machucar? Não vai morrer. Vai machucar, né? Ah! Ai não! Olha que ele vai tirar essa parte do outro lado. É! Todos lá tem prego, ó. Eles estão acertando os pregos, tá vendo? Aqui. Mas era tudo de madeira, tá vendo? Olha lá, cheio de prego, tá vendo? O chapéu que tem de Mario Maker, aquele... Por que que aquele cara faz bem pouquinhas coisas e aquele cara precisa fazer um monte? Ué, uma missão é de um, outra do outro, né? Eles têm missões... Eu quero ter a missão daquele, cara. Como é que é, Eric? Eu quero ter a missão daquele, cara. Aquele cara faz menos que esse? Sim. Entendi. Eu vi eles fazendo... Ah, é que ele tava cansado? Uhum. Entendi. Ah, aquele cara tá fazendo lá também? Que bom. É, eles tão fazendo o mesmo trabalho. É que eles são teamwork, né? Você tem que dividir. Mas vinte é só uma pessoa, por exemplo. O problema maior do trabalho deles, Eric... É que ele pode cair. É, exatamente. Tá vendo que não tem... Não tem nada segurando, entendeu? Se ele se desequilibrar, ele cai. Entendeu? Muito perigoso, Eric. São os canos. Então, mas mesmo assim, esses canos não vão segurar, entendeu? Então, por isso que o trabalho deles é muito perigoso. A parte do apoio. Tiraram todo o apoio já. Agora só fica faltando a parte do chão mesmo, que eles também vão tirar. E também daquele chão verde. Não, o chão verde é um andame, Eric. Como chama varanda em inglês, Eric? Hum... Veranda. Veranda? Balcone. Por que que ele tá usando o fone dele? Ué, não sei. Ele vai fazer alguma coisa, né? Eu acho que ele vai jogar Geometry Dash. Ele vai jogar Geometry Dash, Eric? Eu acho que ele vai jogar Mario Maker. A Lorena acha que ele vai jogar Mario Maker por causa do chapéu dele, Lorena? Sim. Entendi. Só que ele tá destruindo o nível dele, não criando. Mas depois ele vai ter o nível de criação também. Ele tá destruindo primeiro, pra criar depois um... Por que que é só não usar aquele rocket pra destruir tudo? Como assim, Eric? Você quer que ao invés de te soltar tudo manualmente, você usa um rocket, um foguete, pra destruir tudo, Eric? É, ele vai destruir o apartamento. Eles estão medindo, ó. Parece que ele tá furando o teto aqui, ó. Já começaram a tirar o chão da varanda e eles estão destruindo aos poucos, por partes, ó, tá vendo? Então eles estão cortando, serrando e ela é oca dentro, olha que interessante, olha como é que ela é, vou mostrar aqui, sair na varanda, e ela é oca mesmo por dentro, olha só. Uma outra coisa interessante é que já estão destruindo aqui as frestas da janela aqui ó, a parte lateral da janela, todas já retiraram toda a lateral da janela já. Acho que eles vão deixar a janela por último né, e aqui também ó, aqui a lateral ó, e aqui eles estão acumulando as madeiras do chão que eles estão cortando ó, tá vendo? A gente pode ver lá de baixo, ainda tá com a parte dos apoiadores ainda, tá vendo? Olha que interessante que é embaixo dela ó, que ficava entre o piso de um andar e o teto do outro andar né, então tem esse espação aqui, inclusive cheio de teia de aranha ó, fica um espação grande aqui, tá vendo? É meio perigoso de sair, mas tudo pelo jornalismo aqui, acho que vale a pena para registrar isso. Ó, ele colocou uma viga aqui do lado, inclusive ele reforçou aquela viga, tem quatro pedaços de madeira lá ó, ele usou aquela pistolinha de prego, aqui ele também já deu uma reforçada ó, ele colocou aquela base, aquela chapa de metal que tem lá, e aqui ele colocou essas lâminas de madeira ó, que ele vai provavelmente fixar provavelmente amanhã, vamos ver né? Em cima, dá para ver como é que ele fez ó, com a chapa, porque na parte de cima ele já fez, ele colocou já várias placas para segurar a lateral, não sei se dá pra ver. Eu vou colocar os metais. E o metal, exatamente. Tá vendo? Ele colocou vários metais que seguram a lateral. Aqui já tá com a parte lateral da varanda, inclusive. Agora o rapaz vai trocar essa porta aqui. E eu tô muito preocupado aqui com a Loreninha, com a princesinha ó. Né Lolo? Então vou ter que segurar ela, porque assim, ele vai ter que abrir essa porta aqui ó, ele pediu para fechar um espaço né, e ele vai trocar inteira a porta. Na verdade todas as portas né, dos quartos também e tal. Então é bem, bem perigoso né Lorena? Mas eles vão colocar outra. Eles vão colocar outra, eles vão trocar, eles vão tirar essa daí e vão colocar uma melhor. Tá bom? Vou colocar uma outra. Vão, mas enquanto isso você tem que ficar fazendo quietinha né? Porque se for para lá acontece o que? Machuca. Machuca não, morre. Pior do que machucar, Loreninha. É pior do que machucar. É pior do que machucar. Se for para lá, morre. Então é muito perigoso, tá bom? Eu fico com muito medo. Mas o papai te ama. Papai te ama. Você tem que ficar bem junto com o papai, que é muito perigoso tá? Essa é a porta antiga ó. Essa é a porta antiga ó. Ó, o pessoal foi almoçar agora e dá para mostrar aqui melhor. Olha aqui as janelas ó, que eles tiraram. As duas janelas. E eles passam um verniz embaixo. Então tem um cheiro de verniz bem forte aqui ó. E eles colocaram essa lâmina aqui. Eu acho que é de aço para proteger, tá vendo? E aqui também eles grampearam esses negócios aqui. Parece que são papel. Não sei se são papel, mas parece. Aqui eles colocaram uma sustentação que não tinha. Esses negócios de metal aqui ó. Não tinham antes. Tá vendo? Pra dar uma sustentável. E aumentaram também a resistência. Colocaram quatro placas de madeira aqui. Aqui também eles tiraram e colocaram essa parte de madeira mais nova. Porque a de baixo tá bem zoada também. E aqui é o que era antes deles colocarem aquele plástico lá. Aquele papel. Tá vendo? E dessa janela eles não vão fazer hoje. Essa é a janela antiga. Vou registrar aqui a janela antiga. Já tiraram o batente lá de cima ó. Tiraram esse batente aqui do lado também. Só que ainda eles não vão fazer hoje. Eles vão deixar para amanhã. Para não fazer todos no mesmo dia né. O que é perigoso com criança e tal. E aqui uma visão sem a janela. A Lorena tá aqui na cadeirinha né Lorena. Tá bem segura né meu amor. Olha aqui ó. Que belezinha. E tá com a blusinha de frio né. Por quê? Porque aqui tá frio. O que ele vai fazer o moço? Tirar. Ele vai cair? Não. Ele tá tomando cuidado esse moço? Tá tomando cuidado. Mas a Lorena tem que ficar na cadeirinha né. Por quê? Muito o quê? Lorena. Muito perigoso né. Por que ficou quebrada essa porta? Não. Ele não tá quebrada. Ele tá arrumando. Não tá quebrada. Não. Agora o moço tá arrumando a porta né Lorena. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o moço arrumando a porta. Olha a janela das varandas. Eles deixaram aqui ó. Acho que não são todas. Mas ficou tudo acumulado aqui. Espero que eles reciclem né. Olha só. Olha o Eric aqui. Botou dois quadros. Bonitinho. Olha a Lorena de vestidinha. Eu tô aqui igual o Eric. Aí é igual o Eric. Eu mostrei pra vocês aquele monte de janela que tava tudo pendurado aqui ó. Inclusive tava lá né. Agora eles destruíram as janelas ó. E amontoaram aqui ó os vidros quebrados ó. Não sei. Não sei o que eles vão fazer com esse monte de negócio. Agora a pouco me veio um cara perguntar se achava que era alumínio ou ferro né. E aí ele falou que ele acha que é alumínio. Alumínio tem um valor um pouco maior né. Acho que eles vão reciclar né. Espero que eles vão reciclar isso. Nossa. Nossa hein Eric. Muita coisa. Uma coisa interessante ó. Que parece que a varanda aumentou. Olhando pelo de cima dá pra perceber que ela aumentou. Tá vendo? Olha lá ó. Olha já revestiram as beiradas aqui ó. Com uma espécie de ferro. Tá vendo? A parte de cima também tá revestida ó. Tá caminhando. Caminhando a passos lentos mas tá. E falta pintar o chão ainda né. Eu acho que eles vão colocar ainda uma proteção. Além desse... Além dessa madeira aqui eles vão colocar alguma proteção também. Agora no chão ó. Colocaram uns rebocos aqui pra completar. Pra preencher os buracos da madeira. Não sei exatamente porque que é. Tá vendo que até juntou umas partes também ó. Apesar de não ter sido 100%. Porque ainda tem uns buracos aqui que ainda estão abertos ó. E fecharam lá no canto. Tá vendo? Colocaram um ferro. E na parte de cima também ó. A parte de cima tava aberta. Aí eles colocaram essa madeira ó. Tá vendo? Provavelmente a varanda. A parte do apoio da varanda. Estão quase instalando. Espero né. E talvez eles troquem a lâmpada também. Porque eu vi dos outros eles trocaram. Então pode ser que eles troquem essa lâmpada. E na parte de cima. E na parte de cima. E na parte de cima. E assim. Eu vou fechar as minhas. E na parte de cima. Finalmente tiraram os andames, ó. Demorou, esse novamente tá resolvido o problema. O rapaz tá tirando agora. Tchau, tchau. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado, porque deu um trabalhão de fazer esse vídeo. Foram muitos meses acompanhando a reforma. E agora eu quero o comentário de vocês. O que vocês acharam? O que vocês acharam que fizeram errado? O que vocês acharam que fizeram certo? Como eu falei no começo, a reforma parou por uns tempos. Deu problema com a equipe. Acabaram trocando todo mundo. No final deu certo. Eu achei que ficou legal o resultado. O que vocês acharam? E comentem as particularidades. O que vocês acharam interessante, curioso, desse passo a passo que a gente viu aí, desse documentário da destruição e reconstrução da nossa varanda. Agora eu quero a participação de vocês. Comentem aí, meus queridos. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. Clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades do canal. E beijo no coração.